Música Rádio Web Saúde Um novo jeito de falar sobre saúde Música A semana de acolhimento da Faculdade de Ciências da Saúde é uma proposta diferente que além de viabilizar a integração dos estudantes montou a tenda Paulo Freire um espaço de produção de conhecimento e troca de saberes não somente científico a qual a vivência de cultura e as formas de viver são trabalhadas dentro do espectro produção de um modo de vida saudável Dentro da semana de acolhimento ocorreu também o primeiro simpósio internacional de práticas integrativas e complementares baseado em evidências Eu acho que é uma grande evolução que o aluno das Ciências da Saúde entre na UNB e seja acolhido já com essa visão com essa informação de que existem as práticas integrativas e achei muito interessante a frequência principalmente dos alunos de farmácia mas também de todas as outras áreas e que essa contribuição que vários profissionais já bem experientes do país inteiro e até da América Latina estão dando para importância porque vem a importância da formação profissional nessa área Olha, é muito interessante, primeiro assim, ver a diversidade e a amplitude das PIs das práticas integrativas, são muito variadas e elas vêm exatamente integrar e acrescentar ao paradigma dito hegemônico que existe outro paradigma que pode estar junto e em favor da melhoria das condições de saúde da população do Brasil mais feliz ainda por ver esse sistema das PIC sendo tratada dentro de uma universidade que é realmente o lugar onde ela deveria estar Eu acho que as práticas integrativas, elas têm muito para contribuir com a saúde da população elas não exigem gastos enormes, não alimentam a indústria do medicamento não alimentam a indústria dos exames patológicos e têm condição de fazer com que a população possa chegar à sua saúde e aumentar a sua qualidade de vida com um custo muito menor do que o que a gente vê no sistema oficial de saúde Nunca tinha participado de um evento desse tipo e para mim foi muito bom, tipo assim, esclareceu muitas coisas hoje conheci muita gente legal, tipo assim, que pesquisa, que estuda que está bem descompromissado com as práticas integrativas Elas são baratas, elas levam em consideração todos os aspectos da pessoa Ela não reduz a pessoa a uma doença Ela pode ser implantada pela diversidade cultural que o nosso país tem Se você é aberto às mãos de mudanças Se você quer algo diferente, que não seja convencional ou seja a medicina do modelo biomédico Acho que ela tem condições sim de ser implantada, de ser expandida Tchau! 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 ... Tchau! E se ocorrer